Mais uma vez, bem-vindo, vamos dar continuidade ao assunto, né? A gente tem aqui a imunidade adaptativa humoral para a gente falar, né? Que é aquela imunidade que é executada pelo linfócito B, tá bom? Então, vamos para o quadrinho que a gente tem que preencher, né? Naquele trabalho que eu pedi para vocês. Então, o linfócito B, né? Ele basicamente tem como função primordial a produção de anticorpos, tá? São vários tipos de células B do nosso corpo. B1, linfócito B da zona marginal, né? B foliculares. Vocês vão ver que tem vários padrões de linfócito B no estúdio de vocês. Mas o que eu quero que vocês se atenham aí é que o linfócito B, os linfócito B tem como missão a produção de anticorpos. E quando ativos, eles podem ser chamados de plasmócitos. Então, o que é um plasmócito? Seria essa célula aqui, ó. O plasmócito é a versão ativada de um linfócito B, tá? O que ativa um linfócito B? Assim como todos os linfócitos, o reconhecimento de antígenos. Então, o processo de apresentação de antígenos que é mostrado aqui leva à ativação dessa célula B e aí eu formo um plasmócito. Qual é a função dele? Produção de anticorpos. E aí, os anticorpos a gente pode ver aqui sendo desenhados, agindo sobre seus alvos, que têm várias funções. Então, para a gente determinar o mecanismo efetor, praticamente, do linfócito B, a gente tem que entender como cada anticorpo funciona, quais são as suas funções. Então, por isso, a partir de agora, eu vou falar sobre os anticorpos, basicamente. É o mundo sobre o linfócito B. Porque o anticorpo é como se fosse a arma, digamos assim, pelo qual o linfócito B atua. Lembrando que a gente já falou, é um tipo de resposta imune específica para combater micro-organismos extracelulares. Mas, é claro, ela também pode ajudar a resposta imune intracelular, como a gente vai ver com alguns mecanismos aqui. Aqui, de uma forma geral, os mecanismos, as funções que os anticorpos vão atuar, vai ser a neutralização de micro-organismos, indução do processo de fagocitose, ativação do chamado sistema complemento, que são proteínas do organismo, como é mostrado aqui, uma proteína do sistema complemento, que tem a função também de destruir micro-organismos. Bom, eu falei na aula anterior sobre o linfócito T, que ele chama o linfócito T pelo fato de ser maturado no time. Bom, o linfócito B, ele amadurece na medula óssea. Então, esse B aqui é de bone marrow, que significa medula óssea em inglês. Mas, essa célula foi descoberta em um órgão de aves chamado bursa de Fabrício. Então, está aí também esse nome de linfócito B. Esse órgão só tem nas aves, ok? Os linfócitos B vão produzir, basicamente, cinco classes maiores de anticorpos, mas também chamados de imunoglobulinas. Então, eu tenho aqui a IGA, que significa imunoglobulina A, a imunoglobulina D, a imunoglobulina G, a imunoglobulina M e a imunoglobulina E. Eu acho que eu já citei algumas delas aí para vocês durante as aulas anteriores, mas nunca especifiquei exatamente o que essas imunoglobulinas fazem, como elas atuam, mas eu falei onde elas atuam, especialmente a imunoglobulina E. Então, nós vamos passar agora a enfatizar um pouco sobre como essas imunoglobulinas vão atuar. Então, antes de falar especificamente de cada um, eu preparei esse slide aqui porque ele aponta, basicamente, quais as funções que os anticorpos vão ter. Então, a célula B, ao ser ativada, vai liberar anticorpos. E aí, dependendo de que tipo de estímulo esse linfócito B receber, ele vai produzir um anticorpo específico, pode ser o IGA, ou o IGD, ou o IGM, ou o IGE, ou o IGG, perdão. E aí, esses anticorpos vão ter efeitos sobre diversas respostas imunológicas. Então, o que define se ele vai, por exemplo, possuir IGA, se ele vai ter mais IGG, ou IGR, por exemplo, vai ser a ação da célula T auxiliar, aquela T helper. Se for um perfil TH1, se for um perfil TH2, ou mesmo perfil TH17, eles vão exercer influência sobre os linfócitos B, a partir daquelas citocinas que eu mencionei na aula anterior, induzindo aí um padrão, ela dizia, específico de anticorpos. Então, o que os anticorpos, em geral, podem fazer? Eles podem neutralizar micro-organismos e também toxinas. Então, olha só, se você tem uma toxina de algum micro-organismo, um veneno inoculado no seu corpo, anticorpos podem se ligar especificamente nessa toxina e neutralizar ela, impedindo que ela faça o seu efeito na célula alta. Um bom exemplo disso vão ser os anticorpos que a gente tem aí presentes no soro, no soro antiofítico, no soro antitetânico, que são tratamentos para picada de cobra, ou mesmo picada de... ou mesmo quando a pessoa tem cortes aí que podem gerar infecção por tétano. Essas toxinas vão agir no veneno desses micro-organismos, ou da cobra no caso, e aí o anticorpo neutraliza, impedindo que esse veneno atue. A gente tem ainda a capacidade do anticorpo de induzir a opcionização, e se vocês lembrarem das aulas anteriores, quando eu falava dos fagostos, especialmente o macrófono, por exemplo, ele pode ser ativado de forma indireta por opcioninas. E aí eu citei lá como opcioninas os anticorpos. Tem uns tipos de anticorpos, como o IgG, por exemplo, que são ligados a micro-organismos. Então esse aqui marromzinho é micro-organismo, e aqui eu tenho um anticorpo aqui, tá ligado aí. Na verdade eu tenho dois anticorpos, né? E aí a célula fagocítica tem o receptor, que se liga nesse anticorpo, né? E a partir desse instante, essa célula fagocítica vai fagocitar esse micro-organismo e eliminar ele. Esse processo em que você marca a célula, né? Para morrer por fagocitose, a gente chama de opcionização. E o anticorpo participa dessa forma nesse processo. Uma outra forma de atuar os anticorpos vai ser na ADCC, que eu citei em algumas aulas anteriores, como o mecanismo de ação, por exemplo, da célula natural killer, né? Eu citei a ADCC também como função, e ela pode ser executada por células TCD8, né? O que significa ADCC, então? ADCC significa citotoxidade celular, né? CC dependente de anticorpo, tá? Então o anticorpo vai fazer o quê? Ele vai ficar aqui mais uma vez, ó, ligado na célula-alvo, né? Tá aqui a célula-alvo, e aí a célula, no caso aqui, a célula natural killer tem o receptor para esse anticorpo, a célula natural killer vai agir liberando suas granzimas e perforinas nas células-alvo, tá? Induzindo aí a morte celular dessa célula, né? Então, isso pode funcionar com a célula natural killer, com a célula TCD8, né? Macrófagos também podem fazer ADCC, beleza? E anticorpos também ativam as moléculas do sistema complemento, que é a resposta imune-humoral da imunidade inata, como está mostrando aqui, né? A gente chama essas moléculas aqui de complexo C1, tá? E aí, que são moléculas do complemento, essas moléculas elas têm a função também de atacar micro-organismos, tem várias funções, o sistema complemento está resumido aqui. Então o complemento pode opcionizar também, assim como os anticorpos, o complemento pode se ligar aqui na célula alfa, tá? E aí a célula fagocítica reconhece a moléculazinha do complemento aqui, que está opcionizando esse micro-organismo, e fagocita ele, tá? No caso aqui, eu acho que eu citei nas aulas, eu C3B, que é a principal molécula opcionizadora que a gente tem no complemento. O complemento também tem atividade como cetocinas, pode induzir a inflamação, né? A ação de células como os neutrófilos. E o próprio complemento tem um mecanismo, né? Que ele pode gerar perfurações na membrana celular das células-alvo, tá? Gerando a lise e morte dos micro-organismos. Então o mecanismo também interessante de imunidade inata, né? Que é executado por proteínas do sistema complemento. Eu também não vou ficar cobrando de vocês detalhes da ação do complemento, devido ao curto prazo que a gente tem para essa aula, beleza? Bom, especificando sobre os anticorpos, então eu vou precisar falar um pouquinho de cada um, tá? Então eu vou começar com os mais simples primeiro, e depois eu vou falar os que tem mais relações aí para associar aí na nossa aula. Primeiro eu vou falar do anticorpo chamado de IGD, né? O IGD, ele é o mais simples, teoricamente aqui falando, porque a função dele, descrita que se tem até hoje, é de funcionar como um receptor de antígeno da célula B virgem, tá? Então o que é o IGD? É o único anticorpo que exclusivamente serve como receptor de antígeno. Se ele é um receptor, gente, ele é encontrado na superfície do linfócito B. Então, esse desenho que a gente está vendo aqui, ó, que tem um anticorpo na superfície do linfócito B, e esse anticorpo aqui é um IGD, pode ser um IGD, né? Assim como isso também é mostrado aqui, ó, pode ser um IGD, tá? Então, o IGD, a função descrita que temos para ele vai ser a de receptor de célula B, tá? Vocês vão ver isso aí no livro também, com a sigla BCR, tá? Receptor de célula B. Sobre o IGD é isso. Agora, também temos, né, como anticorpo aqui para a gente trabalhar, o IGA, tá? Então o IGA, ele é interessante para a gente mencionar, talvez a gente tenha ouvido falar dele lá no primeiro período, né, quando a gente falava lá da imunidade, né, de mucosa, quando a gente falava lá no combate à imunidade contra a cárie dentária, tá? É presente na saliva, né, a IGA. Então as IGA, vocês vão ver aí nos livros, são descritas como imunidade de mucosas, porque ela é secretada, né, no muco, né, no organismo, você vai ter aí na saliva, você vai ter no trato gastrointestinal, você vai ter IGA na lágrima, por exemplo, isso garante aí uma proteção desse anticorpo, né, contra as superfícies de mucosa. Então micro-organismos que são afetados pela IGA, eles não chegam nem a entrar no nosso corpo, né, tamanha a eficiência desse anticorpo aí na proteção do nosso organismo. Um exemplo disso prático é que, por exemplo, aquela vacina, né, na poliomielite oral, ela induz o nosso corpo a produzir uma IGA. Então as mucosas do nosso corpo produzindo IGA anti vírus da poliomielite impede que o vírus chegue até a penetrar no nosso corpo, né, garantir aí a nossa imunidade, a nossa resistência contra isso, tá? Aqui também chama a atenção, né, a capacidade de IGA como imunidade neonatal, tá? E aqui é bom explicar o que é isso aqui. O que é essa imunidade neonatal, né, dos recém-nascidos? É porque a IGA, por ser secretada nas mucosas, né, no caso aí, ela é secretada aqui no leite materno, tá? Então é uma exclusividade aí do leite materno, tá? A presença do IGA. Então aquelas formas, né, que tem de leite, em hipóxia, como fazê-las em farmácia, tá? Elas têm muitos nutrientes, são muito ricos em diversos tipos de nutrientes que vão garantir o crescimento adequado da criança, mas não têm anticorpos, né, que é exclusivo aí do leite materno. E isso é importante porque vai garantir a proteção do recém-nascido, tá? É durante o desenvolvimento, né, o seu desenvolvimento aí nos primeiros anos de vida, pelo menos nos primeiros seis meses, tá? Como a gente vai ver, o organismo da criança, quando é ainda neonato, ele não tem produção efetiva desses anticorpos, tá? Nasce aí sem anticorpos sendo produzidos. Então eles vão começar a sua produção assim que ocorre o nascimento. E aí o bebê vai precisar, nesse caso, adquirir anticorpos da armamentação, né, que vão garantir a sua proteção especialmente contra infecções do trato gastrointestinal e do trato respiratório. E aí essa IGA, né, tudo que a mãe tiver de IGA sendo produzida contra micro-organismos, né, que afetariam a mucosa gastrointestinal ou mesmo o trato respiratório, vão proteger a criança contra isso. Por isso que a gente tem como política pouca um incentivo da armamentação por pelo menos seis meses, né, exclusivamente. E podendo perturbar aí por pelo menos até dois anos, né, também indicado isso aí pela Organização Mundial de Saúde. Então essa é a importância aí da IGA, né, no organismo. Ela também tem uma característica, que é o único anticorpo que a gente pode encontrar, né, ele pode ter uma capacidade aí de ser presente, né, na secreção aí do leite, tá. Apesar que alguns estudos mostram que tem um pouco de IgG também sendo secretado. Outro detalhe da IGA, por ela estar presente e sendo constantemente secretada no muco, né, nas secreções do nosso organismo que vão revestir a mucosa, ele é o anticorpo que é mais produzido no nosso corpo, né, ele é produzido e secretado, produzido e secretado. Então por isso ele é o mais produzido no nosso corpo. Mas não é o anticorpo mais concentrado no sangue, tá. Então essa concentração aqui que está mostrando nessa tabela, é a concentração cérica, a concentração no sangue. Como o IgA é uma proteína, né, um anticorpo encontrado na mucosa e nas secreções, então ele vai ser pouco encontrado no sangue. E como as secreções estão sendo sempre eliminadas e lavadas aí na nossa mucosa, não precisa estar sempre produzindo mais. A gente pode afirmar o seguinte, o IgA é a mais produzida, e no caso aqui a IgG é a que mais temos, né, na nossa circulação sanguínea. Então eu vou dar uma pausa aqui nessa aula, né, vou parar aqui na IgA e na segunda parte da aula, eu vou trabalhar então com a IgM, com a IgG e também com a IgM. Beleza, pessoal? Então a gente segue na próxima aula aí na parte 2.